Vai lá... Cabelo branco é saudade Da mocidade perdida Às vezes não é deidade São os desgostos da vida Às vezes não é deidade São os desgostos da vida Amar demais é doidice Amar de menos maldade Amar demais é doidice Amar de menos maldade Este enjogado é velhice Cabelo branco é saudade Oeste enjogado é velhice Cabelo branco é saudade Saudades são pombas massas Que nós damos guarida Saudades são pombas massas A que nós damos guarida Paraíso de lembranças Da mocidade perdida Paraíso de lembranças Da mocidade perdida Se a neve cai ao de leve Sem mesmo haver tempestade E o cabelo cor da neve Às vezes não é deidade E o cabelo cor da neve Às vezes não é deidade Pior que o tempo em nos pôr A cabeça encarnecida Pior que o tempo em nos pôr A cabeça encarnecida São as loucuras de amor São os desgostos da vida São as loucuras da morte São os desgostos da vida Pior que o tempo em nos pôr